Empresários norte-americanos conhecem oportunidades de investimentos no Brasil. O Brasil está oferecendo condições de rentabilidade elevada, mais elevada do que diversos países. Acidentes graves provocados pelo consumo de produtos e serviços vão ter que ser notificados pelos profissionais da saúde, tanto de hospitais públicos como privados. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Dobra o número de transplantes de órgãos no Brasil nos últimos 10 anos. Gente, não salva só uma vida. É coração, é rim, é pâncreas, é pulmão, é tanta coisa, é córnea. Vai salvar várias vidas. Eu queria agradecer a família e doar meu coraçãozinho. Especialistas discutem formas de melhorar o aproveitamento de resíduos, como o bagaço da cana-de-açúcar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mostrar aos empresários estrangeiros que investir no Brasil é um bom negócio. Essa foi a ideia do Seminário sobre Oportunidades em Infraestrutura, realizado em Nova Iorque. O encontro contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros brasileiros. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Durante o evento foi apresentado a empresários estrangeiros o Programa Brasileiro de Infraestrutura, que conta com cinco áreas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia, todas em expansão no país. No setor de petróleo e gás natural, por exemplo, o Campo de Libra, no pré-sal na Bacia de Santos, vai consumir, segundo a Petrobras, 400 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos e render o dobro deste valor. Já em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, o governo federal estima que os investimentos podem chegar a 250 bilhões de dólares. Os investidores vão ter a oportunidade de administrar os serviços, em média, por 30 anos. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, poderá financiar parte dos investimentos com juros de 6,5% ao ano. O Brasil está oferecendo condições de rentabilidade elevada, mais elevada do que diversos países. Nós estamos oferecendo concessões de longo prazo, são contratos de 25, 30 anos, com rentabilidade segura, acima de 15% para os investidores. Então, é muito difícil. Me mostrem aonde você consegue ter um rendimento dessa magnitude. Ao encerrar o encontro, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço da economia brasileira. Destacou, por exemplo, a geração de empregos e defendeu o controle da inflação e dos gastos públicos. Sobre os investimentos no país, afirmou que são necessários para aumentar a produtividade. E garantiu que no Brasil, os contratos são respeitados. Tem uma característica no Brasil que eu reputo extremamente civilizada do ponto de vista de uma sociedade aberta e democrática, que é o respeito às instituições e aos contratos. O que é o componente essencial do respeito aos contratos? É que não é possível tratar a questão de respeito ao contrato como se fosse uma questão governamental. Não é uma questão do governo, é uma questão do Estado brasileiro. Não interessa quem fez o contrato. Você pode não gostar de quem fez o contrato, você pode discordar do contrato. Mas ele foi assinado por uma autoridade e ele é cumprido. Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem e voltou a defender a importância do papel das Nações Unidas para não permitir que a rede mundial de computadores se transforme num campo de batalha. Nós não estamos pedindo a interferência da ONU, ou seja, nós não estamos dizendo ONU controle a internet. Nós não concordamos com esse tipo de controle para a internet. Nós estamos dizendo ONU, preserve a segurança, não deixe que a nova guerra se dê dentro do mundo cibernético. Já sobre os Estados Unidos, defendeu que a denúncia de espionagem não deve afetar as relações entre os dois países. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação estratégica para os dois países. E não é possível deixar algo como isso que está acontecendo sem controle. A presidenta Dilma Rousseff retorna ainda hoje à Brasília. O Brasil desperdiça por ano cerca de 1 bilhão de toneladas de biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar. Esses resíduos podem ser transformados em biocombustíveis, energia e produtos químicos. Especialistas estão reunidos em Brasília para discutir os desafios tecnológicos, o potencial econômico desses resíduos e a viabilidade das biorrefinarias. Resíduos agropecuários, florestais e agroindustriais podem se transformar em energia elétrica, biocombustíveis e materiais químicos, gerando emprego e renda. Esse é o desafio das usinas brasileiras. Muitas já trabalham com o conceito de biorrefinarias, ou seja, aproveitam ao máximo a biomassa para a fabricação de outros produtos. Dentro desse conceito de biorrefinarias, você tem a produção de açúcar, você tem a produção do etanol, que é o biocombustível, açúcar, para fins alimentícios ou para uso também em indústria química, com matéria-prima na indústria química. E nós temos a cogeração de eletricidade. Então, é um excelente exemplo de biorrefinarias a indústria da cana de açúcar. Cientistas estudam espécies de plantas, como eucalipto e capim-elefante, que possam ajudar a processar a biomassa e transformá-la em combustível, compostos químicos ou energia. Investir em pesquisa e inovação é essencial. O governo brasileiro reconhece que o investimento em biotecnologia é de extrema importância. Nós temos ainda muito a caminhar e também as questões regulatórias. É importante salientar que nós não temos uma política específica para a biotecnologia branca, que é chamada biotecnologia industrial. Então, também, certas medidas regulatórias, um novo marco regulatório vai ser necessário para auxiliar o desenvolvimento tecnológico dessa nova área. Para discutir os desafios do setor, um encontro em Brasília reúne especialistas e representantes de biorrefinarias. O evento, que termina na quinta-feira, conta com a participação da indústria química da Alemanha, Espanha, Inglaterra, além do Brasil. As barreiras na área da pesquisa, os avanços em processos de produção e produtos e a implementação em tecnologia são os principais temas do encontro. O Brasil, como um dos maiores produtores de biomassa do mundo, apresenta, na atualidade, um ambiente extremamente favorável para a implantação, para o desenvolvimento de tecnologias, de produção relacionadas às biorrefinarias. O papel fundamental do evento é trazer especialistas de renome, tanto do país quanto de fora, para debater e de modo a dar tanto um cenário quanto um rumo que deve ser tomado dentro dessa proposta das biorrefinarias. A partir de agora, é obrigatória a exigência de doutorado para ingresso na carreira de professor em instituições federais de ensino superior. A medida foi publicada no Diário Oficial, foi sancionada também pelo presidente em exercício, Michel Temer. Há uma exceção. O título de doutor pode ser substituído pelo de mestre, de especialista ou por diploma de graduação quando se tratar de uma área de conhecimento ou de uma localidade com grave carência de profissionais com título de doutor. Portaria assinada nesta quarta-feira pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e da Saúde, Alexandre Padilha, criou o Sistema de Informação de Acidentes de Consumo. Os estabelecimentos de lazer, cultura e entretenimento podem ser multados se não cumprirem a determinação do Ministério da Justiça de informar ao consumidor os alvarás de funcionamento ou autorização, como também as datas de validade e a capacidade máxima de pessoas. Em 90 dias, locais de entretenimento, como casas de shows e de festas, além de eventos culturais, devem apresentar o número de alvará de funcionamento, a validade e a capacidade máxima de pessoas na entrada. Os dados também devem vir estampados em materiais de divulgação, como ingressos, panfletos e sites. Com a determinação do Ministério da Justiça, anunciada nesta quarta-feira, os frequentadores vão saber os lugares que cumprem as regras de segurança. A medida quer prevenir novos acidentes, como o que ocorreu em janeiro deste ano, na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O comércio não tinha autorização da prefeitura para funcionar e a tragédia matou 242 pessoas. Agora, em caso de alvarás falsos ou descumprimento da norma, os estabelecimentos infratores podem ser multados em até 6 milhões de reais. E o próprio consumidor deve denunciar as irregularidades. Qualquer cidadão brasileiro pode reclamar no PROCON, na delegacia de polícia mais próxima, no Ministério Público, qualquer órgão de polícia, inclusive. A Secretaria Nacional do Consumidor recebe informações de PROCONs de 310 cidades. Somente em 2012 foram mais de 80 milhões de atendimentos. São reclamações principalmente sobre serviços de telefonia, falta de assistência técnica de produtos, planos de saúde e instituições financeiras. No PROCON do Distrito Federal, existe gente confiante que o serviço contribui para o respeito ao Código de Defesa do Consumidor. E durante o 9º Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os Ministérios da Justiça e da Saúde criaram o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo. O objetivo é produzir um banco de dados e, assim, identificar riscos em produtos que estão no mercado. Em 120 dias, o Sistema de Informações de Acidentes de Consumo começa a armazenar os registros feitos por profissionais de saúde a partir dos atendimentos prestados em hospitais como este, em Brasília. São casos de produtos considerados defeituosos ou inseguros, como celulares que provocam lesões por superaquecimento, cremes hidratantes que irritam a pele e até latas de alimentos que cortam os dedos de quem tenta abri-las. Nós vamos constituir, num prazo muito curto, o maior banco de dados, o maior sistema de vigilância de impacto à saúde de produtos do consumo. As ações de segurança e saúde vão ser supervisionadas pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, criada em maio deste ano. Mais de 50 mil mulheres foram assassinadas entre 2001 e 2011. Pelo menos um terço dessas mortes foi consequência da violência doméstica. Os dados fazem parte de um estudo inédito apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nesta quarta-feira. A dor de perder um parente próximo é sempre muito grande, maior ainda quando o motivo é a violência. A moça da foto era Juliana, irmã do professor Henrique Lucas. Ela foi assassinada em dezembro de 2011 com uma facada no peito. O criminoso era o ex-marido dela, que não aceitou o fim do relacionamento. Infelizmente, igual fala que a nossa sociedade é machista e é machista, foi insistência, a gente não sabe se é loucura, se é uma doença da pessoa achar que é dona da outra e que a outra não pode viver a vida dela porque tem que estar do lado dele. Gente, eu acho que nem psicólogo consegue entender. Juliana era mãe de dois filhos, que tinham 9 e 11 anos de idade na época do crime. O homicídio dessa moradora de uma comunidade próxima de Brasília integra os números revelados nesta quarta-feira por um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o levantamento, quase 17 mil mulheres foram mortas no Brasil entre 2009 e 2011. Em um período maior, que vai de 2001 a 2011, foram 50 mil assassinatos. Pelo menos um terço das mortes violentas aconteceram na casa das vítimas. São mais de 5 mil mortes por ano, quase 500 a cada mês, mais de 15 mortes por dia, o que representa, em média, uma mulher morta de maneira violenta a cada uma hora e meia no Brasil. A taxa de mortalidade anual é de 5,82 óbitos a cada 100 mil mulheres brasileiras. A região com maior índice é a Nordeste, com 6,9. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 6,86. O terceiro lugar é da região Norte, com 6,42 mortes a cada 100 mil mulheres. Entre os estados, o Espírito Santo tem o maior índice de assassinato de mulheres. São 11,24 a cada 100 mil. A Bahia vem em seguida, com 9,08. O estado com menor índice é o Piauí, com 2,71. 50% dos homicídios se deram com o uso de arma de fogo, 34% com objeto perfurante, 6% por enforcamento. A maior parte das vítimas tinham poucos anos de estudo. Ainda de acordo com o IPEA, 40% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. O professor Henrique Lucas avalia com tristeza que a irmã poderia ter procurado ajuda da família. A mulher, quando passa por isso, ela não consegue desabafar com a própria família. Seja por vergonha ou com medo. A ideia é de que os dados sobre a violência contra a mulher ajudem o governo a aprimorar políticas públicas e a conscientizar a sociedade. A gente tem uma sociedade que ela é violenta, especialmente contra as mulheres, porque existe essa desigualdade de gênero. Então a nossa sociedade na violência, ela reproduz a desigualdade de gênero e é isso que precisa ser combatido. Nós precisamos também, além de políticas de enfrentamento à violência, de políticas de promoção da igualdade de gênero. E a repórter Isabela Azevedo está agora com a secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres que vai explicar para a gente quais são as principais ações do governo para enfrentar a violência contra as mulheres. Isabela, boa noite. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. A principal política pública de combate à violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Lourdes Bandeira. Boa noite, secretária. Quais são os desafios e o que essa lei já atingiu, quais objetivos ela já atingiu até este momento? Boa noite. A Lei Maria da Penha é uma lei criada em 2006 e que atualmente nós temos em torno de 300 mil medidas protetivas em favor das mulheres. Ela tem, evitando o risco de que as mulheres possam sofrer danos maiores, inclusive de serem assassinadas. A Lei Maria da Penha tem propiciado um volume bastante significativo de denúncias em relação à violência, não só à violência doméstica, à violência sexual e a todas as outras formas de violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, evidentemente, que ela enfrenta também algumas resistências no âmbito dos operadores do direito, considerando que a sua implementação ainda não está plena porque somente no ano passado, em fevereiro, é que ela foi votada no Supremo Tribunal Federal a sua constitucionalidade. Portanto, nós estamos empenhadas em que a Lei Maria da Penha responda à erradicação da violência contra as mulheres no Brasil. Outro ponto interessante da Lei Maria da Penha é que ela não aborda apenas a violência física contra a mulher, também a violência psicológica. É isso mesmo, secretária? É verdade. O conceito que envolve a condição da violência na Lei Maria da Penha, que está centrada na Convenção de Belém do Pará, que o Brasil assinou, ela envolve também todas as formas de violência moral, sexual, patrimonial, psicológica, emocional. Todas as formas de violência que não são necessariamente a violência física, porque a violência física, ela é sempre precedida por outras formas de violência. Quando a mulher chega a ser agredida e muitas vezes agredida com traços de destruição do seu corpo, ela sofre anteriormente uma violência moral, ela é humilhada, ela é desqualificada, ela sofre violência sexual, ela sofre humilhações, ela sofre assédios, não só no espaço doméstico, mas também no mundo do trabalho. Então, a violência, ela tem uma série de características bastante complexas que não podem ser somente mensuradas pela violência física. A violência física acaba sendo o ponto mais grave, mais complexo da violência que atinge às mulheres. Ok, secretária, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que por meio do Ligue 180, podem ser feitas denúncias em relação à violência contra a mulher. Basta ligar 180 em qualquer parte do território do país e será atendida lá pelas pessoas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ao de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações. O número de transplantes de órgãos no Brasil dobrou em 10 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira durante o lançamento da Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Anunciada perto do Dia Nacional de Doação, que acontece na próxima sexta-feira, ela quer sensibilizar as pessoas para a importância de ser um doador. Quem vê essa menininha com tanta energia e disposição não consegue acreditar que há pouco mais de um ano, ela não podia brincar, pular e nem correr. Alicia sofria de uma doença cardíaca que faz o coração aumentar de tamanho e dificulta a respiração e o desenvolvimento geral da criança. Depois de vários tratamentos que não funcionaram, a pequena teve que partir para o transplante de coração. Em agradecimento pelo sucesso da operação, a mãe de Alicia criou um blog para explicar detalhes sobre a doença da filha e falar sobre a importância da doação de órgãos. Gente, não salva só uma vida. É coração, é rim, é pâncreas, é pulmão, é tanta coisa, é córnea. Vai salvar várias vidas. A cirurgia de retirada de órgãos é imperceptível. Ninguém vai ver nada, ninguém vai ver por dentro. E eu acho que você vai estar fazendo um favor também para o seu índice querido. Imagina, a pessoa morreu, mas olha só o legado que ela deixou. Vai salvar várias vidas. E é muito importante. Eu acho que em primeiro lugar você tem que pensar, e se fosse comigo? E nesta quarta-feira, o ministro da Saúde anunciou a campanha nacional de doação de órgãos deste ano. Lançada próxima ao Dia Nacional de Doação, ela traz o slogan, não deixa a vida se apagar. E quer sensibilizar as pessoas para a importância de ser um doador. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Hoje, 95% dos procedimentos realizados no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. E em 10 anos, o número de transplantes no Brasil mais que dobrou. Passou de cerca de 7.500 cirurgias para mais de 15 mil operações. Um aumento de 74%. A fila de espera por um órgão também diminuiu. Em 2010, eram 59 mil pessoas. Em 2013, o número chegou a pouco mais de 38.700 pessoas. Uma redução de 35% em três anos. É o esforço permanente que faz com que a gente chegue a cinco estados do Brasil que zeraram a fila do transplante de córnea. Ampliamos muito o número de transplantes em outros estados, descentralizando os transplantes no país. Só que o esforço é só o primeiro começo. O caminho está certo. Nós temos uma longa caminhada para fazer com que cada estado do nosso país possa realizar transplantes que são tão complexos. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos garante que a lista de espera é rigorosamente seguida. Não há como furar essa fila porque ela é coordenada nas centrais estaduais de saúde. Quando tem um doador, a central da Secretaria Estadual de Saúde é que determina quem vai receber o órgão. E quem doou vida merece um agradecimento mais que especial. O passo principal para você se tornar um doador é conversar com a sua família e deixar bem claro o seu desejo. Não é necessário deixar nada por escrito, mas os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por escrito após o falecimento. Mais informações sobre transplantes no site do Ministério da Saúde. Os médicos estrangeiros selecionados na segunda etapa do Mais Médicos vão passar por módulo de acolhimento e avaliação a partir do dia 7 de outubro. Nesse período de três semanas, eles recebem informações sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa. O grupo de 149 profissionais estrangeiros será distribuído em 70 municípios. A maior parte, 65%, vai para áreas de extrema pobreza e regiões de periferias das grandes cidades. O programa Mais Médicos prioriza a contratação de brasileiros. Os profissionais estrangeiros ocupam vagas que não foram preenchidas pelos médicos formados no Brasil. Nesta segunda etapa de seleção, a região sul receberá o maior número de médicos estrangeiros, 61, seguida do sudeste, 30. O nordeste contará com 27 médicos, o norte com 23 e estão previstos oito médicos para o centro-oeste. Nós achamos inadmissível qualquer medida de postergação da entrega desses registros. Os médicos já estão nos municípios, as equipes ansiosas, a população recebeu muito bem esses profissionais. Estão tendo um momento importante de quem vai trabalhar na atenção básica, que acompanhar as outras equipes, acompanhar as famílias, conhecer as famílias que são cadastradas, mas querem atuar ainda mais naquilo que eles têm toda a capacidade de atuar e ajudar a nossa população, que é no atendimento médico. No total, 1.602 médicos com diplomas do exterior se inscreveram nessa segunda seleção do Mais Médicos. Quem ainda não apresentou toda a documentação necessária pode atualizar os dados para participar das próximas seleções. O programa Mais Médicos foi lançado em julho como parte de uma série de medidas para melhorar o atendimento no SUS e levar os profissionais de saúde para locais com carência de médicos. O Ministério Público Federal vai analisar um pedido da Procuradoria-Geral da União sobre atos ilegais por parte dos Conselhos Regionais de Medicina. Mais informações ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O argumento da Advocacia-Geral da União é que alguns conselhos regionais de medicina têm desrespeitado a medida provisória que criou o programa Mais Médicos e descumprido o prazo de 15 dias para a emissão dos registros provisórios. Registros que são necessários para que os médicos estrangeiros possam trabalhar no Brasil. Por isso, o Procurador-Geral da União, Paulo Kuhn, entregou nesta tarde representação na Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal analise se houve por parte dos Conselhos Regionais de Medicina ato ilegal ao retardar esse processo. Na nossa ótica, é uma situação irregular. Os conselhos deveriam ter emitido no prazo estabelecido esses registros, na medida em que a condição para a expedição desses registros era o ingresso desses médicos no programa Mais Médicos. Se houver a identificação de crime ou de improbidade administrativa, se isso restar verificado na apuração que o Ministério Público vai fazer, certamente será contra os responsáveis pelos conselhos. Dos 280 registros que deveriam ter sido concedidos até ontem, por exemplo, apenas 78 foram entregues. Segundo o Procurador, os conselhos regionais que mostram mais dificuldade para cumprir esse prazo de 15 dias, na emissão dos registros provisórios, são dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e Maranhão. Ao de lei. Obrigado, Priscila, pelas suas informações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto